Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou mostrar pra vocês a utilização do shampoo sólido vegano. Eu gravei um vídeo aí de Natal que veio esse shampoo sólido e muita gente perguntou dele, ficou falando, ah, isso é novidade. Confesso pra vocês que pra mim ele também é uma novidade. Ó, eu abri ele aqui e ele vem assim, ó, separado em duas partes. Então eu, o cheirinho é bom, vou utilizar essa parte aqui, tá bom? Pra ver como funciona. E de condicionador eu vou utilizar esse cara aqui. Meu potão da escala de maionese. Eu comprei ele, ó, como vocês podem ver, eu não usei ainda, ó, tá bem cheio. Eu só gostei muito do cheiro e resolvi testar. Então hoje já vou testar aqui pra vocês o potão de maionese da escala e o shampoo sólido. E eu vou testar aqui. E eu vou testar aqui. E eu vou testar aqui. Voltei, pessoal, já estamos aí quase no final do dia. Eu deixei, ó, o meu cabelo secar naturalmente. Aí ele tá aí com algumas ondinhas. Ó, tô deixando ele cada vez mais secar naturalmente, sem prancha, sem secador. Eu gostei muito na hora que eu passei o shampoo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas a minha raiz, ela ficou bem seca. Porque eu tenho o cabelo bem oleoso e geralmente quando eu chego da academia, tá só o pó no meu cabelo. E a maionese da escala deixou ele assim, ó, super brilhoso e bem hidratado. Ele tá bem leve. Acho que vocês não vão conseguir perceber isso no vídeo, mas ele tá bem leve. Então, pra mim, vai ser uma solução ótima. Olha como ele ficou bem brilhoso. Vai ser uma solução ótima aí pro meu pós-treino, né? Quando eu chegar do treino, lavar o cabelo, conseguir tirar toda a oleosidade dele com um shampoo sólido e hidratar bem ele com a maionese da escala vegana. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve e já compartilha pra aquele seu amigo ou amiga que você tem certeza que morre de curiosidade pra saber como que funciona o shampoo sólido. Esse foi Experimentando a Vida de hoje. Beijinho da Mica e até o próximo vídeo.